Uma montanha de lixo de 91 metros de altura deslizou sobre o bairro de Kolonawa, em Colombo, capital do Sri Lanka. Desestabilizado pelas chuvas torrenciais, o amontoado pegou fogo e caiu em cima das casas. Equipes de resgate trabalhavam para retirar vítimas debaixo dos escombros. Cerca de 150 casas, em sua maioria barracos, foram destruídas na catástrofe. Os moradores da área denunciaram várias vezes os problemas causados por este lixão ao ar livre. O local acumulava 23 milhões de toneladas de lixo e recebia diariamente mais 800 toneladas. Mais de 600 pessoas foram realojadas temporariamente em uma escola pública nas proximidades, enquanto as autoridades procuravam alojamento alternativo para aqueles que vivem perto do lixão. O primeiro-ministro do país, atualmente em visita ao Japão, assegurou que medidas seriam tomadas para retirar a montanha de lixo, mas que seu deslizamento aconteceu antes das operações.